Fala galerinha do xadrez, tudo bem? Estamos com mais uma partida hoje aqui da equipe brasileira na quinta rodada das Olimpíadas de Xadrez 2018 na Geórgia. O Alexandre Firta, desculpa gente, até teve um assinante aí do canal que me corrigiu. Ele falou que é Alexander Fier, ok? Eu vou tentar pronunciar da forma certa. Muito obrigado pela correção. Então o Alexander Fier vai pegar aqui o... Agora o outro nome eu não sei falar aqui. Mas enfim, é um jogador aí muito forte da Geórgia, um grande mestre, 2607 de rating. O primeiro nome dele é Mikail, então eu vou falar Mikail de brancas e o Fier de pretas, ok? Então o Mikail começa o jogo com D4, peão da dama. O Fier responde com cavalo em F6, C4, E6, G3. Então temos mais uma catalã. Quantas catalãs, né, nas Olimpíadas? C5, cavalo em F3, peão toma, cavalo toma e A6. Parece com alguma coisa do tipo siciliana, depois com C4, né? A diferença é que esse peãozinho não foi jogado em E4. Então não é uma siciliana, é uma catalã realmente. Mas tem algumas similaridades com a siciliana. Bispo G2, dama C7, cavalo aqui em D2, cavalo C6, cavalo de 2 em B3, bispo B4 cheque, bispo cobre e bispo volta. A ideia desse cheque é que agora esse bispo quando defendeu, é muito melhor fazer isso do que desenvolver direto para E7. Porque agora essa dama aqui, ela está coberta aqui pelo bispo, o bispo não está na melhor casa dele. Então é melhor do que jogar bispo E7 direto. Foi essa manobrinha, bispo cheque, bispo D2 e bispo voltou aí então para E7, ok? Bom, torre em C1, cavalo toma, cavalo toma e D6. B4, as brancas já ativam aí sua maioria de peões aí na ala da dama. Roque, roque, bispo então em D7 e A4, né? É uma tempestade mesmo de peões aí na ala da dama. Torre de A em C8, A5, dama B8, dama B3, torre de F em D8, B5. Então as brancas realmente ganhando espaço aí com B5, peão toma, peão toma e E5. Um lance muito importante nessa posição, tirar esse cavalinho daí, ativar esse bispo aqui de casas claras. E5, bem jogado. Cavalo em F3, bispo em E6, dama aqui em B4, cavalo D5 atacando aí a dama, dama em B2 e H6. H6, prevenindo aqui esse cavalinho aqui em G5, dando um respiro para o rei também no futuro se for necessário. Um lance importante aí. Torre toma, torre toma, torre C1, propondo aí outra troca. E depois então de torre toma, torre toma, cavalo aqui em C7, fazendo uma pressãozinha nesse peão de B5. B6 e cavalo A6. O Fier foi muito feliz aqui em conseguir colocar o cavalo dele em A6. Não é a melhor casa para um cavalo, não é a casa dos sonhos para um cavalo. No entanto, esses dois peões são bem perigosos, já estão bem avançados e eles devem ser parados aí. E dentre as peças que o Fier tem, a melhor peça para parar realmente aqui é o cavalo. Bom, a partida continua com o cavalo então em E1, D5, E3, F6, estão deixando aí o centro bem sólido. Bispo em F1, rei então, trazendo aí o rei para o jogo também, melhorando a posição de todas as suas peças. Cavalo D3, bispo D6, dama aqui então em B2, dama em F8, trazendo aí a mesma, a dama e o bispo na mesma diagonal. F4, E4 então atacando o cavalinho, cavalo em E1, G5, então o Fier tenta um contra-ataque aqui na ala do rei. Cavalo C2, peão toma, peão toma, cavalo em B8, cavalo aqui então em D4 atacando o bispo aqui de E6. Bispo C5, aproveitando aqui, dando uma cravada aqui nesse cavalo. Rei em G2 e o Fier jogou aqui, dama então em C8. Eu vou voltar esse lance aqui, foi uma grande oportunidade que o Fier perdeu de igualar a partida, com o bispo toma aqui D4. Seria uma possível continuação depois de dama toma, cavalo aqui em C6, então com o tempo aí sobre a dama. E depois de dama E3, dama D6. Essa posição aqui é o seguinte, as brancas tem uma grande ameaça aqui com esses dois peões, de conseguir possivelmente depois passar o peão, mas o cavalo em C6 está segurando bem aqui a casa de promoção. E agora as pretas tem dois peões passados de conectados perigosos, né? Isso por si só equilibra a posição, tá? As brancas poderiam abrir aqui, por exemplo, com F5, abrindo um ataque aqui sobre H6. E depois de peão toma, dama toma então. É uma posição meio assustadora, né? O seu rei assim exposto, mas está tudo sob controle aqui. Simplesmente cavalo E5, uma possível continuação bispo E2 para trazer um ataque. E aí sim, avançando esses peões, né? Então eu acho que a ideia para igualar seria o Fir ter conseguido avançar esses peões centrais. Depois de bispo check, por exemplo, uma situação dessa que é bastante assustadora, simplesmente avançar aqui para E3, sempre batendo nesse ponto de avançar esses peões para poder igualar. E aí depois de uma troca de bispos, a dama tomaria o peão. Mas as pretas, mesmo com o peão a menos aqui, conseguem igualar essa posição tranquilamente numa situação dessa assim. Pronto, agora igualou o material. Aqui poderia ter nessa situação uma pegadinha aqui, uma ciladinha, com um lance aqui, bispo em F7, abrindo um descoberto. As pretas não podem capturar esse bispo. O problema é que depois a gente tem uma continuação muito interessante com dama toma peão. O rating que para... vou mostrar aqui para vocês essa ciladinha, teria acontecido nesse estudo aí que eu fiz, com uma sequência dessa, uma sequência bem interessante, né? Agora é um check, são lances forçados, né? Essa dama está atacada, a troca da dama é forçada e ninguém agora segura a promoção desse peão, tá? Então seria uma continuaçãozinha interessante, mas ao invés ali de rei tomar depois de bispo em F7, não precisa o rei tomar e as pretas conseguiriam igualar aqui com o rei F8 simplesmente. E apesar de uns cheques assustadores aí, as pretas conseguiriam tranquilamente igualar a partida, tá? Uma situação dessa a gente vê que já está bastante equilibrada. É muito difícil para um ser humano ver tudo isso, né? Então é um pouco assustador entrar numa linha dessa, realmente. Então o Fier vai para uma linha diferente. Ele não toma o cavalo, vou voltar aqui, ele não captura aqui o cavalo, ele vai para a dama então em C8 e a gente tem a continuação. Cavalo toma bispo, dama toma em E6, bispo aqui em E2 ativando então esse bispo finalmente. Cavalo em C6, A6. Aqui a gente já vê o perigo todo da posição das brancas, elas querem passar um peão. As pretas não conseguiram ainda avançar esse peão aí, esses peões centrais conectados, que seria o trunfo que o Fier tem nas mãos aí nessa posição, mas parece que não dá tempo aqui. Depois de peão toma, B7, a dama então em D6, segurando aqui essa casa de promoção. Bispo então toma em A6, rei E7 tentando trazer o rei para perto aí do peãozinho. Bispo B5, cavalo B8, bispo em E2, D4. Agora sim, o Fier conseguiu jogar D4, mas a posição aqui já está melhor para as brancas. A partida seguiu com dama B3, D3, bispo então em H5, as brancas já estão ameaçando entradas fortíssimas aqui. Então dama E6 oferecendo a troca de damas. O Mikaiu mantém aí a sua dama no tabuleiro com dama B5. Rei então em D6, defendendo aqui o bispo aqui de C5. Bispo B4, bispo toma, dama toma, rei C7, olha que legal, o Fier conseguiu finalmente chegar perto aqui desse peão com o rei, foi a estratégia dele de trazer esse rei, e ele foi muito bem sucedido nisso. Bispo G6, e o Fier aqui jogou F5. Aqui foi o erro que perdeu a partida do Fier. Ele poderia ter jogado aqui o lance dama A2 com igualdade. Qual que é o ponto desse lance aqui? Você está dando apoio para esses peões, ao mesmo tempo você está colocando o rei, se ele quiser fugir de perpétuos, ele vai ter que vir aqui para H3. Uma possível continuação então seria rei aqui em H3, dama E6, rei H4 para fugir de perpétuos, mas depois de cavalo C6 aqui com o tempo sobre a dama, uma possível continuação seria a dama B5. Rei B8, então o rei segurando aí a casa de promoção, o cavalo está protegido pela dama, e as pretas com dois peões passados. Aqui a gente vê que as pretas também têm as suas ameaças, e conseguiriam igualar. Uma possível continuação aqui seria dama E6, rei C7, dama 8, F5, e depois de dama C8, e de algumas trocas, parece que aqui as brancas estão melhores, a bispo capturando um peão com cheque ainda, mas o problema é que esse peãozinho aqui, ele avança, e ele faz todo o equilíbrio aí dessa posição, o D2. Uma possível continuação aqui, bispo F3, segurando a casa de promoção, e depois aí de cavalo D4, bispo D1, trazendo o rei, e aí mesmo com dois peões a menos, as pretas aqui teriam uma possibilidade de igualar com o cavalo cheque, depois de rei sai, cavalo então em E3, as brancas vão perder esse bispo, depois da promoção do peão, e aí nessa posição, como o rei, ele está muito perto aqui da casa de promoção dos peões, mesmo com três peões, as brancas não conseguem ganhar a partida, eu vou só ilustrar mais um pouquinho, uma possível sequência aqui, só para a gente ver que isso aqui é empate, numa situação dessa, está completamente empatada a partida. Então o Fir tinha oportunidade lá, de jogar o lance dama em A2, vamos voltar aqui, e ele joga nessa posição aqui, então poderia ter sido jogado dama A2, com igualdade, é um pouco difícil de ver essa continuação realmente, o lance de jogado foi F5, e aqui acabou a partida, com dama A5 cheque, rei toma peão, dama toma então em F5, só que agora esses peões começam a desmoronar, depois de dama A2 cheque, agora é tarde, rei H3, D2, as brancas tem dama toma em E4 com cheque, cavalo C6, bispo H5, segurando aqui a casa de promoção do peão, rei C7, bispo F3, e aí dama A6 defendendo aqui o cavalo, rei então em G2, chegando com o rei mais perto aqui desse peãozinho, para entrar no final vencedor, dama B5, dama C2, rei D6, as pretas não podem, as brancas não podem simplificar tudo, capturando aqui, porque senão esse peão promove, e aí então depois de dama D2 caiu a única força que as pretas tinham, que era esse peão de D2, o Fier não fugiu da raia, continuou jogando aqui, eu vou passar mais rápido, a posição já realmente com dois peões a mais, é uma posição vencedora aqui para as brancas, mas o Fier, como eu falei, não fugiu aí da raia, e foi jogando aí até a última possibilidade aí, quem sabe afogar o rei, ou as brancas se confundirem, fazerem alguma besteira, mas nessa posição não dá mais, esse peão vai ser promovido, não tem como evitar, e o Fier então abandonou a partida, tá bom gente? Espero que vocês tenham gostado aí da partida, é uma partida bastante instrutiva aí, o Fier teve algumas possibilidades aí de igualar, mas o Mikhail realmente jogou muito bem, foi impecável aí no seu ataque, na sua partida, e não deu para o Fier dessa vez, tá bem? A nossa equipe segue então, amanhã nós teremos a sexta rodada, hoje até o final do dia o público, então o resumo aí, da nossa quinta rodada, das Olimpíadas de Xadrez de 2018, e a gente vê o que vem por amanhã, por enquanto, o Rafael Aleitão, é o único invicto aí, da nossa equipe, parabéns aí pelo Rafael Aleitão, tá jogando realmente muito sólido aí, e não perdeu nenhuma partida até agora, e tá sendo bem bacana aí, de ver. Beleza gente, muito obrigado aí mais uma vez pela audiência, um grande abraço a todos, até a próxima, valeu! Tchau! Tchau!